Sr. Deputado Rui Caetano, essa pergunta é de facto uma pergunta lapidar, central no debate político, e eu digo-lhe uma coisa, aquilo que eu concordo, Sr. Deputado, é que cada um assuma as suas responsabilidades, e aquilo que eu gostaria de ver aqui era o Sr. Deputado, se levar o trabalho que o Governo Regional tem feito, e em que se tem substituído em diversas áreas, em diversas áreas da economia, da saúde, da educação, tem substituído os municípios. E os Srs. Deputados, em vez de andarem a brincar e a discutir paróquias, o que os Srs. Deputados deviam fazer era levar, de facto, esta aposta integrada. Sr. Deputado, Sr. Deputado de Defesa da Municipalização, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça responsabilidades financeiras. Se o Sr. Deputado defende-se, então é um problema que é seu. Finalmente, chegamos à conclusão, o Sr. Deputado Rui Caetano, aquilo que vem aqui defender é aquilo que o Partido Socialista defende, que é, quer as transferências financeiras, mas não quer as responsabilidades. É um tal pacto da educação que o Sr. Deputado defende, é. As Câmara dizem o que querem e o Governo Regional paga. É isto que é a política do Partido Socialista. Eles fazem, eles mandam fazer, mas alguém há de vir atrás para fechar a porta e pagar.